Oi pessoal, meu nome é Verônica Totene, eu tenho 38 anos, sou mãe de dois filhos e como a maioria acho que das mulheres, depois de dois filhos, da amamentação, a gente entra numa busca de voltar ao corpo anterior para melhorar nossa autoestima. Então eu decidi fazer o up consórcio de serviços, no segundo mês eu dei um lance e fui contemplada realizando o meu sonho, então eu coloquei a prótese de silicone e fiz a rinoplastia. E ainda tenho um valor de crédito lá para usar, no próximo mês eu vou usar para alguns tratamentos estéticos. Então é uma forma mais rápida de você concretizar alguns sonhos. Então com certeza eu penso em fazer outros consórcios para a realização de outros sonhos também. Então eu tenho a agradecer pessoal, toda a equipe que me ajudou muito. O processo é muito simples em relação ao pagamento de médico, hospital, o apoio, o suporte de toda a equipe. Então a empresa, a escolha do consórcio foi para mim algo muito gratificante porque me ajudou a realizar esse sonho. Tá bom? Obrigada a todos!